Fala galera, é o Marquinhos começando mais um vídeo aí pro canal Marquinhos FC Japão Pra você que não é inscrito, esquece de se inscrever, dar um like e avisar os coleguinhas Agora que eu vou gravar, quero ver mesmo É, só tá assim né Corta essa franja aí de bicha rapaz Fala 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 E aí 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 Ah! Nato! Você vai perder, gente! Foi só uma hora! 1. 1. 1. E aí, gente? Mou, valeu. E aí, ó. Vai apitar já, hein? Cara, aí, ó. Perde aí, fica de fora aí, ó. Chupando o dedo aí, ó. Já acabou, hein? Ayrás do Frey! Deixa eu ver eles perderem agora, vai fazer o gol, isso aí. Não sai essa porra. Eita! Aí, ó. Aí, ó. É só. Lá, 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 lá. Hahahaha 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 O? Hahahaha 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 Sim, 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 sim. O que você está fazendo? 1,0 vai embora vai embora vai embora ai ó ai ó e o cabelo dele você viu? opa o 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